Sendo assim Há suor em cada pora Eu organizo o que eu decoro O indeciso que eu deslize E é por isso que eu demoro Faço algo que eu adoro Ignoro o prazer ruim Não quero ser o melhor Eu melhoro a fazer de mim Sendo assim A cena sai sempre sonhos Sinto o som sem pensar em aceitações É a trajetória de outros cracos De outras gerações Conto histórias onde fracos têm orações Sendo assim A cena sai sempre sonhos Sinto o som sem pensar em aceitações Eu queria sumo, queria alunos com informações Não há domos, só cardumes Sem recordações No tempo em que eram só maquetas Os rappers eram autores Cantores eram poetas E poetas eram pintores Eu soube o que é a coragem Quando a luz era uma réstia Eu sei que há uma miragem Na indústria da modéstia Eu vim da arte da rima séria Quando o clima era intenso Uma era linda Quando ainda ninguém ria Por extenso Sendo assim A cena sai sempre sonhos Sinto o som sem pensar em aceitações É a trajetória de outros cracos De outras gerações Conto histórias onde fracos têm orações Sendo assim A cena sai sempre sonhos Sinto o som sem pensar em aceitações Eu queria sumo, queria alunos com informações Não há domos, só cardumes Sem recordações Nunca tive-o uma ambição Com ilusão Com ilusão De uma aderência Porque ter a profissão Não é missão Não é missão É consequência Sendo assim A cena sai sempre sonhos Sinto o som sem pensar em aceitações É a trajetória de outros cracos É a trajetória de outros cracos de outras gerações Conto histórias onde fracos têm orações Sendo assim A cena sai sempre sonhos Sinto o som sem pensar em aceitações Eu queria sumo, queria alunos com informações Não há domos, só cardumes Sem recordações Sinto o som sem pensar em aceitações